Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Antes de mais um conteúdo robusto, se liga no recado sobre a BC Games. Copa do Mundo rolando, infelizmente a taça não veio para o Brasil, embora eu tenha a minha, mas todo mundo pode ficar feliz. Na BC Games são mais de 3 mil tipos de jogos, entre cassinos e slots e também é uma plataforma de aposta esportiva. Vem por aí a decisão da Copa Argentina e França. Eu já ganhei uma boa quantia e você também pode ganhar. Confira. E as apostas esportivas na BC Games seguem crescendo muito. Pessoal, não se cansa de apostar. A maioria dos esportes, eventos e tipos de apostas streamem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ótimo layout de interface do usuário e aposta rápida são algumas das nossas características. Vejam só, Copa do Mundo rolando, reta, final, disputa do terceiro lugar, decisão. Quem vai vencer? Você tem a possibilidade de ganhar apostando na BC Games. Enquanto espera a final da Copa do Mundo, pode se divertir ganhando dinheiro. Coloquei 100 reais aqui no Crash, vou levar até 1,40 e vamos ver quanto eu ganho. Aê, garoto, 138 reais. E você pode fazer tudo isso através do Pix, incrível e super prático. Acesse no primeiro comentário fixado deste vídeo o meu link promocional e também coloque o meu cupom de desconto para você conseguir bônus variáveis através do seu jogo na BC Games, uma plataforma fantástica onde você pode ganhar dinheiro se divertindo. Pois é, galera, e muita coisa neste vídeo. Falo sobre Vitor Cuesta, interesse de um grande clube argentino no nosso zagueiro, segundo um jornalista daquele país, Segovia, a ideia de trazer um centro-avante para ser reserva do Tiquinho Soares, claro, conteúdo histórico e a nova parceria do Glorioso. Muita coisa no vídeo de agora. Começo falando sobre Vitor Cuesta. Segundo o jornalista Léo Benítez, especialista em transferências no mercado, ele que é argentino, o Vitor Cuesta, zagueirão do nosso fogão, que tem contrato renovado até o fim de 2023, interessa ao Boca Juniors. O Boca que recentemente tentou levar o Kahneman do Grêmio, isso está lá no fogão net, e não conseguiu. Segundo o Benítez, o time argentino tem interesse, então, em tirar o zagueirão do Botafogo. Por enquanto, não tenho nada sobre isso. O Vitor Cuesta é muito feliz no Botafogo. Um pouco antes da renovação, até o fim de 2023, o Vitor Cuesta deu uma entrevista lá no Espaço Lanier. Eu estava presente. Era uma entrevista quase que pré-jogo. E o Vitor Cuesta falou sobre a partida, sobre o momento do Botafogo, e foi perguntado sobre a possibilidade de permanência no Glorioso em 2023. Ele tentou despistar, mesmo muito feliz, muito satisfeito, não deu maiores informações. E poucos dias depois, chegou a informação dando conta de que o Vitor Cuesta ficaria no fogão até o fim de 2023. Então, essa notícia vem da Argentina, mas eu acho difícil o Cuesta sair do Botafogo neste momento. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Botafogo tem o interesse em trazer o Segovia do Independiente, Del Valle, mas a ideia, pelo menos até onde eu sei, não é uma substituição do Vitor Cuesta. É para encorpar o grupo. O Segovia chegaria para fortalecer o setor da defesa, podendo jogar como zagueiro pelo lado esquerdo, podendo jogar como lateral esquerdo, podendo contribuir em determinado momento, se o Botafogo jogar com três zagueiros, fazendo linha de cinco, o que acho bem difícil na temporada que vem. Mas o Segovia viria para aumentar a competitividade interna, com o Felipe Sampaio sendo reserva imediata do Adrielson, o Segovia inicialmente sendo reserva imediata do Vitor Cuesta, e brigando por vaga, porque o Segovia é um zagueiro de qualidade. Se adaptado ao futebol brasileiro, tem tudo para render muito com a camisa do Fogão. É claro que o Glorioso espera terminar o ano para avançar nas tratativas com o jogador. Ele tem contrato com o Del Valle até o fim de 2022. O Botafogo quer avançar com ele no início de janeiro e trazer o atleta de graça, pagando, claro, os salários. Vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos. Eu particularmente espero que o Botafogo mantenha a dupla de Zaga Adrielson e Cuesta com a chegada do Segovia para que o setor fique muito forte. Pessoal, centroavante, notícia lá do blog do meu amigo que está com cabelo diferente. Nevou o Bernardo Gentili. Informação do blog do Gentili sobre a ideia do Botafogo trazer uma reserva para o Tiquinho Soares, um jogador mais jovem, promissor, com características parecidas com as do titular, mas que ainda não esteja estourando no futebol. Ou seja, o Botafogo quer trabalhar com scout para trazer um atleta de qualidade para que possa explodir aqui no glorioso. E eu vou comentar sobre isso. É claro que a gente quer um jogador cascudo, jogador maduro, já renomado em muitos momentos, em muitas posições. Só que para a posição de centroavante, o Botafogo já tem o Tiquinho Soares. Por exemplo, não faria sentido pagar 10 milhões de reais a um clube japonês para trazer o Pedro Raul para jogar com o Tiquinho Soares. Se tiver que gastar isso com o jogador, que o Botafogo coloque num meia diferenciado ou num ponta que faça valer essa grana, principalmente pelo lado direito, que é onde o Botafogo mais precisa hoje. Centroavante, temos o Tiquinho, jogador de qualidade, jogador experimentado, entrevista recente ao Lance, falando que até gostaria de jogar na seleção brasileira. Ele tem mais de 30 anos, acho mais difícil, mas se o Tiquinho tivesse chegado ao Botafogo um ano antes, poderia ter brigado por vaga no ataque da seleção que foi a Copa em 2022. Nós vimos que alguns jogadores entraram no lugar do Richardson e não deram conta do recado. O Tiquinho é um jogador experiente, foi bem na Europa, foi bem no Botafogo desde a chegada e tem muito a contribuir com o Fogão ainda. Então vejo com os olhos o Tiquinho como titular e o Botafogo tentando para a posição centroavante um jogador que possa crescer com a nossa camisa. O Botafogo trouxe o Adelson a custo zero, trouxe o Marlon Freitas, que chega no início do ano também a custo zero, trouxe aí o Marçal, um jogador mais conhecido, experimentado e qualificado a custo zero também. Tem como ir ao mercado com qualidade. O que eu quero mais é que o Botafogo monte um timaço gastando o menos possível para poder gastar mais quando tiver que gastar, repito, como por exemplo um meia de qualidade ou com ponta direita. E para sobrar grana, para que o Textor invista em estrutura. E falando sobre estrutura, temos novidades também para conforto dos jogadores e jogadoras. Isso é bom. O Botafogo já vinha fretando voos desde a chegada da SAF. Agora melhora também no asfalto. Pois é, o Botafogo fechou parceria com a AMM Aluguel de Carros, que é patrocinador oficial de Cruzeiro Atlético Mineiro, América Mineiro. E o fogão vai ter uma evolução estrutural com relação à locomoção. Isso porque no contrato de quatro anos com a empresa, o Botafogo já ganha no início de 2023, dois ônibus oficiais. Um novo para o futebol masculino, para o time masculino, e um inédito para o time feminino. Com relação a carros e vãs, o Botafogo dobra o número de veículos e renova também. Então, comissão técnica, produto profissional das categorias de base e a parte corporativa também poderão se locomover com mais tranquilidade. É o fogão evoluindo em estrutura geral. Conteúdo histórico, Copa de 70. Primeiro, uma retificação. No vídeo de ontem eu falei que o Roberto Miranda entrara durante a partida contra a Romênia na Copa de 70. Falei também que o PC Caju foi titular em dois jogos e que entrou vindo do banco em uma partida. Então, retificação, galera. O Roberto Miranda saiu do banco para jogar contra a Inglaterra e contra o Peru. E o Paulo César Caju saiu do banco para jogar contra a Tchecoslováquia na estreia. Foi titular contra a Romênia e antes contra a Inglaterra. E saiu do banco também para entrar durante a quarta partida contra o Peru. Retificação feita no canal Fabiano Bandeira. E agora vamos falar sobre os gols de Jairzinho. O único ser humano a ter feito gol em todos os jogos em uma mesma edição de Copa do Mundo. Então, Jair Ventura fez gol na estreia contra a Tchecoslováquia. Aliás, dois. E foram gols de desafogo porque o Brasil vencia por 2x1. Jairzinho fez o terceiro e o quarto 4x1 Brasil. Jair fez o único gol contra a Inglaterra, 1x0, no que é tido como o jogo mais difícil daquela Copa. Então, foi extremamente decisivo o furacão. No terceiro jogo, o Brasil 3x2 na Romênia. O Pelé fez 1x0, Jairzinho fez 2x0. Depois, o Brasil acabou vencendo por 3x2. Nas quartas de final, o Brasil 4x2. Gol de desafogo. O Brasil vencia por 3x2 e Jairzinho fez o quarto da seleção brasileira. Contra o Uruguai, semifinal dificílima. O Brasil empatava em 1x1 e o Jairzinho fez gol da virada, 2x1. Vitória por 3x1 da seleção brasileira. Já na final, o Brasil vencia a Itália por 2x1. E o gol do desafogo também por intermédio do Jair Furacão. Terceiro da seleção na vitória por 4x1 e na conquista do título de 70. Até isso, galera. A qualquer momento eu volto. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!